Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Vocês vão me ver com essa mesma blusa por vários vídeos, porque hoje é um domingo, eu vou tirar o dia todinho pra gravar vários, vários, vários vídeos. Tem vários perfumes aqui que eu tenho que fazer as desenhas, então não se assustem se por acaso vocês me virem com a mesma cara, tá bom? Eu vou começar agora falando sobre um perfume que eu recebi do site Your Beauty e eu quero pedir desculpas pra vocês, já vou começar esse vídeo pedindo desculpas. No vídeo que eu fiz apresentando os perfumes que eu já tinha recebido, eu falei que ele era similar ao Misty Ocheri, que é esse daqui, é o Madame Diane. Eu tinha visto vários vídeos, várias coisas na internet mostrando que ele era parecido com o Misty Ocheri e eu achei ele parecido com o Misty Ocheri sim. Faz muito tempo que a gente teve o Misty Ocheri, então não tenho nem como lembrar exatamente se ele era exatamente igual, mas eu achei ele muito parecido. Só que aí eu tava mexendo nos meus decantes, nas coisas que eu tenho, que eu adoro ter decante de perfumes pra experimentar, e aí eu me deparei com esse daqui. E esse tá bem pouquinho, esse daqui, gente, é o Absolutely Blooming, da Dior. Gente, esse perfume é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu peguei o Absolutely Blooming, aí eu passei assim, eu disse, nossa, será que ele é parecido mesmo? Aí, pô, passei aqui. Absolutely Blooming, aí você sente aquelas frutas vermelhas, você sente a rosa, aquelas rosas que ele tem, né? Rosa de graça e rosa da macena, tal, 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 tem aquela coisa meio docinha, meio frutada, aí eu digo, vou passar esse aqui. Bom, aí passei esse aqui. A saída dele é mais, vamos dizer assim, mais afiada, é um pouco mais azedinha, um pouquinho. Pronto, igual. Tá igual. Tá igual. Gente, é igual, é igual. Vou dizer pra vocês as notas que ele tem. Ele tem notas de frutas vermelhas, de peônia, rosa da macena, rosa de graça e almisca. E esse perfume, gente, agora que eu tô descobrindo... Gente, ele é muito, muito parecido com o Absolutely Blooming. Muito. Então, me perdoem pela informação errada que eu passei no outro vídeo, mas a gente vai vivendo e aprendendo, né? A gente vai errar aqui, acerta ali. E eu trouxe pra vocês agora a informação correta. Esse perfume é muito... Gente, é muito, muito parecido com o Absolutely Blooming. Então, se vocês querem ter um perfume muito gostoso, gente, muito frutado, ele tem esse floral frutado, por causa dessas notas de rosa que você consegue sentir bem. Você consegue sentir essas notas de fruta vermelha, que dá essa coisa mais azedinha, com um pouquinho de doce no perfume. Esse perfume é um perfume refrescante, é um perfume bem dia-a-dia, é um perfume muito, 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 muito gostoso. Você pode usar pra usar no seu trabalho, você pode usar pra ir pra escola. Se você é uma menina que quer usar um perfume bem gostosinho pra ir pra escola, esse perfume é maravilhoso. E outra, gente, o preço desse perfume é o que mais vai agradar a vocês. Um perfume desse, de 100ml, está saindo por R$ 55,90 no site da Your Beauty. E outra, vocês ainda vão ter desconto se vocês usarem o cupom de desconto que tem lá, que é o CATINHA20. Então, se vocês usarem esse cupom de desconto, vocês ainda vão ter mais desconto nos perfumes da Paris e Vieira. O perfume já está barato, vai sair praticamente de graça. E aí, o que é que eu digo? A dica é que eu digo pra vocês. Aproveitem e façam a feira, gente. Comprem vários, porque aí vocês aproveitam o cupom, tem um descontão e vocês vão sair super mega cheirosos. Então, esse daqui é o Madame D'Anne, similar ao Misty Or Absolutely Blooming. Eu estava pensando, será Misty Or ou era só Dior? Acho que é Misty Or Absolutely Blooming. E é... Gente, muito, 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 muito parecido. Fixação desse perfume foi de umas 4, 4 horas e meia, mais ou menos, na minha pele. Ele tem uma projeção ok na primeira hora, depois ele vai ficando mais entre a pele, mas é daquele jeito que você passa e você se sente cheirosa, sabe? Se você mexer o cabelo assim, vai vir aquele cheirinho gostoso. Muito, 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 muito aprovado. Gostei bastante e ainda mais gostei mais dessa surpresa. Porque eu estava pensando, disse, não é, ele é parecido com o Misty Or Chery, sim. É parecido, mas ele tem alguma coisa mais doce, alguma coisa, é uma coisinha que estava quebrando. E aí eu fui procurar meus decantezinhos quando eu encontrei esse, que eu fiz o teste, gente, eu tive certeza. Tive certeza que, na verdade, esse daqui é similar ao Absolutely Blooming. Não existe outra alternativa. Não tem, não tem, não tem. Então, se você gostar do Absolutely Blooming, vocês vão amar esse daqui. Então, gente, é essa a resenha de hoje. Depois eu vou voltar com a resenha dos outros perfumes que eu recebi da Your Beauty. E vou fazer outros vídeos também. Então, vocês vão me ver com essa mesma roupa, essa mesma cara, por vários outros vídeos que estão vindo por aí, tá certo? Beijos no coração. Se vocês já conhecem esse perfume, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se vocês conhecem os dois, o Absolutely Blooming e o Madame Diane, deixa aqui nos comentários também. Porque eu quero ter a confirmação de vocês. Porque eu tenho certeza, gente, no meu olfato, esses dois são muito, muito, muito similares. Muito. Muitíssimos similares. Então, é isso. Beijos no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.